Semana Turbo, Paredão, ontem, sábado, eliminação de Gustavo Calboy, Big Fone tocando, Saraline atendendo e colocando o sapato mais uma vez no paredão. E dessa vez não teve poder supremo e Amanda e sapato se desesperaram com a ida dele para o paredão. Acontece que hoje pela manhã acontecem mais coisas de surpresas, tá? Porque eles não imaginam que vai ter uma prova de líder em plena manhã, né? Pois é, tem prova do líder, prova do anjo, noite, mais indicação ao paredão e terça-feira eliminação. E não sabemos ainda se o sapato pode ou não participar da prova do líder e aí agora fica com essa dúvida se ele vai ter direito a bate e volta também. Acontece que o sapato chorou muito ontem, chorou compulsivamente com a ida dele ao paredão e a confusão que está na mente dele por conta da saída do cowboy, já que ele enxergava o cowboy uma pessoa perfeita, maravilhosa e o público não enxergava dessa maneira e eliminou aí o cowboy com 72% dos votos. Pois é, minha gente, isso daí mexeu muito com o sapato e a Amanda. Comente aqui o que você acha desses dois se você está torcendo pela volta de sapato do paredão.